Olá, bom dia. O presidente Lula está hoje na Alemanha. Neste momento, ele é recebido com honras militares pelo presidente alemão Frank-Walter Stenmayer. Vamos a Berlim acompanhar ao vivo. Bom, o presidente Lula chegou a Berlim ontem de noite e ficará até o dia 5 de dezembro, uma visita de três dias, para participar da segunda reunião de consultas intergovernamentais de alto nível entre Brasil e Alemanha. O objetivo é reforçar a parceria estratégica e definir novos passos da relação entre os dois países. O presidente Lula está hoje na Alemanha. 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 Vem! 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 Bom, você está acompanhando a chegada do presidente Lula ao encontro com o primeiro-ministro alemão, com o presidente alemão, perdoe, em Berlim. O presidente Lula chegou ontem para a segunda reunião de consultas intergovernamentais de alto nível entre Brasil e Alemanha. O objetivo é reforçar a parceria estratégica e definir novos passos da relação entre os dois países, relação esta entre Brasil e Alemanha, que vive um momento especial em 2023. Devem ser firmados em Berlim cerca de dezenas de acordos entre os dois países em áreas como meio ambiente, mudança do clima, desenvolvimento global, agricultura, bioeconomia, energia, saúde, ciência. Tecnologia e inovação. Os presidentes terão agora um encontro privado. E ainda hoje, o presidente Lula participa de um encontro com o primeiro-ministro Olaf Scholz. Nós acompanhamos ao vivo de Berlim a visita oficial do presidente Lula. Ele é recebido pelo presidente alemão Frank-Walter Stenmayer nesta segunda-feira. O presidente Lula chegou à Alemanha neste domingo, após visitar a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes, onde participou da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP28. Ainda ontem, Lula teve um jantar com o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. Hoje, ele vai participar da reunião de consultas intergovernamentais de alto nível Brasil-Alemanha com o chanceler Olaf Scholz, com a participação de ministros dos dois países. O presidente Lula retorna ao Brasil amanhã. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui no Canal GOV e siga também as nossas redes sociais. Até mais! Tchau!